Por que me deu vontade de te ver De deitar no seu corpo e amar você? Se eu já não sentia mais essa paixão Por que bateu em mim essa recordação? E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração Por que me deu vontade de chorar? Se eu mesmo pedi pra você não voltar Por que ainda sinto em mim as suas mãos? Por que fiquei com medo dessa solidão? E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração No meu coração Por que será que ainda está doendo assim? Se eu já encontrei outro amor E matei você dentro de mim Meu Deus, será que nunca mais vou te esquecer Eu me engano Beijando outro corpo E lembrando você Por que me deu vontade de chorar? Se eu mesmo pedi pra você não voltar Porque ainda sinto em mim as suas mãos Porque fiquei com medo dessa solidão E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração O meu coração Por que será que ainda está doendo assim? Se eu já encontrei outro amor E matei você dentro de mim Meu Deus, será que nunca mais vou te esquecer Eu me engano Beijando outro corpo E lembrando você